Estou aqui na luta contra o pacote de maldade enviado pela gestão nesse final de ano tendo em vista que nós professores seremos afetados diretamente com esses projetos que tramitam na Câmara de Vereadores projetos esses que buscam, objetivam por parte do gestor estruturarem o sistema público da prefeitura mas que nós sabemos que o objetivo maior é prejudicar os professores assim como os demais servidores no intuito de retirar os seus direitos tais como licença-prêmio, quinquênios que dizem que nós não vamos perder, porém não vamos mais gozar desses direitos então eu solicito, peço, imploro aos vereadores que possam se sensibilizar com a situação dos servidores servidores esses que faz o município acontecer, que faz o município ter seus serviços públicos garantidos com segurança e compromisso aos demais munícipes que vedem esse projeto, que vetem, que mandem de volta isso vai acabar com a nossa vida profissional, vai retirar de nós a autoestima, vai nos colocar num parâmetro que nós vamos estar com os nossos direitos negados e isso vai de uma certa forma tirar de nós a nossa segurança que tanto lutamos quando estudamos, muitas vezes pagando com o dinheiro do nosso próprio bolso para garantir um serviço de qualidade então aqui eu deixo meu apelo, minha participação e principalmente o compromisso de fazer educação valer a pena em São Tomé e libertar o povo para nas próximas eleições escolhermos aqueles que realmente vão nos representar o que é isso vai acontecer e aí e aí